Então, para você realmente ser criativo e inovador, tem que ter essa flexibilidade de mudar, de experimentar coisas novas e de admitir que você está errado. A pior pessoa que tem para ser, até a pessoa que tem, não, eu não errei, eu não errei, o pessoal foi impedido, eu peguei uma vez, eu desci no aeroporto de Mato Grosso, entrei no táxi, isso foi ainda antes dos smartphones, tinha o celular, tinha aqueles GPS, que era uma maquininha que tinha cada barro, aí eu entrei no táxi e falei assim, eu quero ir na na sede do Sebrae, lá de, foi lá, ele olhou para o teto, eu também olhei para o teto, foi assim a mapa, né, mas ele estava tentando lembrar do que era a sede do Sebrae, eu falei, você, você sabe o que é? É, mais ou menos, eu falei, bom, mais ou menos, eu vou passear aqui, mas assim, ó, põe o seu GPS, ah, eu saí de casa sem, não tem, não tem, não tem, liga para um amigo seu, o colega, ah, é, me convide, é, não, vai, é, vira, depois, ah, foi lá, ah, só, desce, ah, tá, tá bom, e agora, sabe? É, é, onde eu achei que fosse? Ah, cara, fala que você não sabia, não seja assim, então, menino, as pessoas que aprendem, são as pessoas que não sabem, pessoas que sabem e não aprendem, então, seja flexível e resiliente, flexível para mudar, inclusive, a esponja, quando que a esponja muda? Um aperto, um aperto, quando você aperta a esponja, ela cede, na pressão, ela vai cedendo, pressiona mais, ela cede mais, pressiona mais, cede mais, e aí, o que acontece quando você solta a esponja? Ela volta, porque ela é bem sequinha, e se tiver água, sabe o que ela faz? Ela se enche de água, assim é o condicional flexível, ele se deixa apertar pelas circunstâncias, ele se deixa pressionar, ele sobra a pressão, ele não quebra, ele cede na pressão, mas quando ele volta, ele volta cheio de conhecimento, aqueles que são duros, não de jogo, esse mundo que não cresce nunca, nunca absorve conhecimento, porque quando aperta não acontece nada, então seja, flexível, mostra que você não sabe, a maior dificuldade de um palestrante, e as vezes alguém faz uma pergunta difícil, sabe o que que eu faço? Eu digo, não sei, olha, que bom, que delícia falar, não sei, eu não sei, me dê depois do seu e-mail, eu vou pesquisar e te manda um e-mail, aí, então tem que ficar, é isso aí, nós temos diversas possibilidades, que dependendo da temperatura do cara, parte rolar, falar que você não sabe, e depois semana e-mail para ele, aliás, uma vez, eu vi, estava bem, eu vou, fui para Fortaleza, no avião eu vi um artigo muito interessante, falando, associando o marketing à física, a uma das leis da física, não lembro exatamente o que que era, e na minha palestra, eu de gaiaco, né, me achando o máximo, aproveitei para usar aquela ideia daquela lei da física, eu falei, ah, isso aí é como aquela lei da física, que diz assim, 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 aí eu vi uma mão levantando, na estratégia, ah, pessoal, essa lei da física não é assim, eu parei com a lei, é, eu quero, quem é você? Eu sou professor de física aqui da Universidade Federal, falei, bom, então, eu vim aqui para ensinar, agora eu estou tendo a oportunidade de aprender, por hoje, beleza, explique para todos aqui o que é essa lei da física, ah, o cara, se encheu, né, ele falou, todo, 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 todo contente, explicou a lei da física, era o que deu uma salva de palmas para ele, e resolveu o problema de uma maneira, bastante, bastante cavalieresca, né, ao invés de ficar brigando com professor de física, para que desculpe com ele, de jeito nenhum. Você encontra meus livros em formato impresso ou e-book nessas livrarias. Tudo igual ficou legislature. Deixa o segundo, mas, tchau! Já vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.